Olá, pet lovers! Bem-vindos ao videocast da Pet Love. Hoje, nós vamos mergulhar no universo das ações específicas para raças de cães. Você já se perguntou se isso realmente faz diferença? Quais são os benefícios extras que esse tipo de ração pode proporcionar para o seu pet? Se a curiosidade bateu, não desgrude da tela, porque o vídeo de hoje está imperdível. Então, roda a vinheta! Bom, eu não sou especialista no assunto, mas temos hoje uma convidada super especial aqui. Doutora Letícia, seja bem-vinda aqui ao videocast da Pet Love. Estamos muito felizes em te receber. E agora eu quero saber, você é médica veterinária na Royal Canan, certo? Me conta, o que você faz por lá? Qual a importância do seu trabalho na formulação das ações? Me conta um pouquinho mais. Ai, Tiago, primeiro eu quero agradecer imensamente você e a Pet Love por eu estar aqui no videocast e apresentar aqui um pouco sobre a nutrição, sobre o que eu faço e sobre produtos, sobre alimentos para cães e gatos, que é a parte que eu amo falar. Bom, falando um pouco da minha formação, eu sou médica veterinária e eu sou especialista em nutrição de cães e gatos. Então, o que significa isso? Que eu vou cuidar... Muitos médicos veterinários cuidam da saúde dos cães e gatos e a gente, da nutrição, a gente também cuida a saúde. Mas a nutrição, né? A saúde através da nutrição. Então, esse é o papel principal desse nutrólogo médico veterinário. E o que eu faço dentro da Royal Canan? Dentro da Royal Canan, eu trabalho na área científica. Então, eu faço a comunicação científica. Eu vou traduzir toda a ciência por trás dos produtos para os médicos veterinários, para os tutores, para as equipes internas e externas. Então, eu vou transformar de uma maneira mais palpável, mais fácil de entendimento, tudo o que se passa por trás, para ter um produto de alta qualidade, com alta pesquisa atrás, para que essas informações sejam passadas para todos, para todo mundo conhecer essa qualidade. Perfeito, doutora Letícia. Ou seja, a gente tem aqui uma pessoa que sabe muito sobre o assunto de nutrição. Então, vamos para a primeira pergunta? Bora! Bom, assim como nós, seres humanos, cada um tem uma necessidade nutricional específica, certo? E por que é importante prever na alimentação as necessidades específicas de cada raça de pet? Ah, essa pergunta sua já começou com uma pergunta muito importante, né? O que que acontece? A gente tem... Quem está em casa, os pet lovers agora, estão assistindo a gente e estão, assim, pensando no seu pet de raça, no seu cão de raça. Tem gente, Tiago, que tem um pug. Tem gente que tem um pastor alemão. Tem gente que tem um shih tzu. Vamos dar dois exemplos, assim. Eu tenho um pug e tenho um shih tzu. Os dois são de pequeno porte, correto? Correto. Mas eles são muito diferentes. Tanto as particularidades fisiológicas, algumas particularidades anatômicas, tamanho do focinho, as dobrinhas, tamanho do pelo, algumas... Então, eles são predispostos de maneira diferente, Tiago, às sensibilidades diferentes. E como que a gente pode dar o melhor, ser incrível em cada detalhe na nutrição deles? É com uma alimentação desenvolvida especificamente para cada um deles. Então, isso faz com que um pet desenvolva todo o seu potencial genético no máximo que ele pode. E isso vai ajudá-lo, inclusive, a minimizar esses riscos de sensibilidades ou doenças que ele pode ter no futuro. Perfeito. E hoje, eu acredito que a gente tem vivido uma fase onde cada um tem enxergado o seu pet de uma forma única, né? E eu acredito que cada dia mais a nutrição, ela tende para esse aspecto de cada pet é único, né? Cada raça tem sua peculiaridade. Então, eu acho muito legal isso. Mas aí surge uma pergunta. Essas rações de raças específicas, elas são uma inovação que veio para ficar? Ou elas são apenas uma tendência que provavelmente vai passar? É só uma febre do momento. Ai, Tiago, essa pergunta eu ouço muito. E eu acho que muita gente faz também. Bom, o que acontece? Antigamente, quando a gente começou a produzir a ração, né? Hoje a gente chama até de alimentos, a gente não chama mais de ração para gatos e cães. Como que era? Tinha de gato? Tinha de cão. Depois surgiu para filhote, para adulto. Por quê? Porque viram que as necessidades nutricionais do filhote e do adulto são diferentes. Por isso que realmente precisa uma nutrição diferenciada, um alimento diferenciado. Depois veio para idosos que também têm a necessidade. Aí depois disso, por portes, percebeu que há diferença sim, por portes, né? Dessas necessidades. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, são as raças, né? Então, a diferença de cada uma dessas raças faz com que a necessidade nutricional seja aprimorada caso eu dê um alimento especificamente desenvolvido para ela. Então, realmente, eu vou ter esse cuidado a mais com o pet. Então, gente, não é tendência. É algo que realmente é suportado em pesquisas, tanto internas, né? Das empresas, né? Como também externas. Tem várias pesquisas que foram desenvolvidas mostrando as necessidades dos pets, diferenças por raça. Não, não, pode ter alguma outra também diferença nutricional, mas até no formato do croquete, que é o grãozinho, né? Do alimento para os cães, né? E isso vai ter diferença que vai colaborar, inclusive, como ele vai pegar esse alimento. Perfeito. Eu acho muito importante a gente, cada dia a mais, trazer essa diferenciação para os pets, né? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que são muito conservadoras com as rações, né? Tem gente que é fã de uma ração e fica com aquela ração até o final. Mas eu acho muito importante nós, tutores, nos abrirmos para o novo e reconhecer que a nutrição evolui, os pets também evoluem. Eu acho muito legal um dado que falam que os pets, eles têm vivido muito mais do que há décadas atrás. E eu acho que isso é muito da nutrição hoje em dia. Você concorda com isso? Tiago, eu acho que são vários fatores que fazem os pets viverem mais. E a nutrição, com certeza, é um dos pilares muito importantes, né? Além da nutrição, nós podemos citar a medicina preventiva, a medicina veterinária preventiva. Hoje em dia, os tutores levam mais o seu pet aos médicos veterinários. Inclusive, temos planos de saúde, né? Que podem, que tem essa opção no mercado também. A gente tem opções também, por exemplo, desse cuidado com o pet desde pequeno. Então, eu vou nessas clínicas veterinárias, a gente vai dar vacinas para eles, vai cuidar da saúde, vai fazer exames preventivos para verificar se tem alguma doença. E junto à nutrição. Então, uma frase que eu gosto muito, que vale a pena a gente conversar aqui, falar aqui, a forma como nós cuidamos e nutrimos o nosso pet vai influenciá-lo na sua saúde ao longo da sua vida. Verdade. Então, realmente é importante a gente ter esse cuidado. E a nutrição é um pilar que está no meu coração e eu falo para todos dessa importância da nutrição de qualidade para cada um dos pets. Eu acho maravilhoso, porque eu tenho três gatinhos vira-latas em casa. Não são de raça. Mas eu vejo a importância e o impacto da nutrição na saúde deles, na pelagem. É uma coisa que é muito difícil, por exemplo, eles irem para o médico veterinário, porque eu invisto numa boa ração e eu vejo o retorno dessa ração na saúde deles. E é muito bom você reconhecer o quanto a nutrição realmente é essencial para uma vida saudável e longa para os pets. Mas agora vamos trazer um exemplo mais palpável. A gente falou dessas rações de raças específicas e nada melhor do que a gente trazer um exemplo da Royal Canan, que lançou essa linha de raças específicas e é muito interessante. Eu queria entender um pouco melhor dessa linha, quais são os benefícios dela e se tem alguma curiosidade aí nessas formulações. Olha que interessante, essa linha tem para 18 ou mais raças, em torno de 18 raças que são que a gente tem em produtos. Então tem uma infinidade de raças. Muita gente vai falar, será que tem para o meu animal? Com certeza, indo no site da Royal Canan, no site da Pet Love, o pessoal pode verificar se tem a raça. Mas tem desde as raças de animais pequenos, como o Pomerânia, o Shih Tzu, o Pug, como eu comentei. Como raças maiores, como o Pastor Alemão, o Labrador, o Golden, o Retriever. Então a gente tem diferentes raças, porque cada uma tem sua necessidade. E principalmente são raças que são mais conhecidas no Brasil, que a gente tem mais no Brasil, e que também a nutrição vai fazer uma diferença nessa raça, né? E o que tem de particularidade? Vai ter de particularidade... A primeira coisa é o croquete, o grão do alimento. Por quê? Porque ele vai ser desenvolvido especificamente para cada raça, né? Além disso, tem alguns animais que têm uma necessidade de pele e pelagem diferenciada. Então, alguns nutrientes, algumas vitaminas diferentes, vão ter quantidades um pouco maiores, minerais. A gente tem aqueles ácidos graxos ômega 3, que são muito importantes, que às vezes a gente quer dar como suplemento, mas não precisa. Já tem essa quantidade adequada, né? Em ótimos níveis dentro desse alimento, por exemplo, para um animal com pele e pelagem mais longa. Então, alguns têm digestão sensível, né? Muito comum aqueles animais que eles têm o hábito, às vezes, até de regurgitar o que será que está acontecendo. É do animal, às vezes, é a sensibilidade comum da raça. E como a gente minimiza para que não aconteça? Então, esses alimentos têm esse desenvolvimento específico para isso, né? Às vezes, tem uns que têm até a parte dental, mais predisposição à formação do tártaro, mau hálito. E a gente sabe que isso é um problema sério, não somente estético e de odor, mas também é um problema para a saúde desses cães. E isso também, obviamente, a escovação é importante, mas também um alimento que vai ajudar nesse cuidado da saúde bucal, também vai colaborar. Então, dependendo da raça, ela vai ter uma ou maior necessidade de outra sensibilidade. Então, esse alimento vai ser desenvolvido para aquilo. Então, é o mais... é muito individual, né? Então, é o mais incrível em cada detalhe que a gente consegue de um alimento, é fornecer esse alimento para a raça. Eu achei perfeito a sua explicação. E tem um ponto que me chamou muita atenção, a questão do croquete. Quem não sabe, o croquete é o formatinho da ração, certo? Por que é importante ter essa variação? Porque a gente sabe que, por exemplo, hoje nós temos rações super premium aí disponíveis, que não tem essa diferenciação de croquete e serve para qualquer tipo de raça. Qual é o diferencial dessa diferenciação de croquete para cada tipo de raça? É, porque quando a gente está em casa, a primeira coisa que a gente vê, essas diferenças, a gente acha que é uma diferença que não vai... que vai ser só para o doutor ver, porque é bonitinho, né? Tem uns que tem formato até de lua, tem umas ondinhas, tem uns que tem buraco no meio. Gente, tem diferença exatamente por causa da diferença anatômica da mandíbula do cão. Tiago, eu vou te dar alguns exemplos que talvez fique mais claro para o pessoal também. É, às vezes, aquele animal que tem a mandíbula, o focinho mais achatado, o braquicefálico, esse é o nome técnico, mas é o focinho achatado. O pug, que eu já dei o exemplo, né? A gente tem o bulldog inglês, né? Por exemplo, o bulldog francês. E eles, cada um é diferente. Você vê que também a mandíbula não são iguais de cada um deles. A raça tem diferença entre a mandíbula. O pug, inclusive, tem um lábio mais grosso, né? E isso faz com que a apreensão do alimento, para pegar o alimento ali na tigela, no pote de ração, ele tenha dificuldade, se for, por exemplo, algum mais achatadinho, por exemplo, sabe? Formato ali de M&M, assim, então é mais difícil de ele pegar. Então, como que ele faz, né? Então, vai dificultar e isso daí vai afetar o bem-estar dele, concorda, Tiago? E aí, como que a gente faz? Então, tem o desenvolvimento de... Foram várias pesquisas para avaliar diferentes formatos. E via como o animal pegava e colocava uma câmera de baixo, num vidro, para ver como ele pegava esse alimento numa pesquisa, para ver qual ele pegava melhor, qual ele fazia a apreensão melhor. Até desenvolver o croquete melhor. Só que não é só isso. Olha que interessante de croquete. Então, eu tenho esse da mandíbula pequenininha, mas a gente tem, por exemplo, o pastor alemão. A mandíbula do pastor alemão é muito forte. Então, eu preciso ter um croquete de uma densidade diferente, para ajudá-lo, fazê-lo ele mastigar um pouco mais, né? Tem aqueles animais que têm a saúde dental mais sensível, que às vezes até o formato do croquete, Tiago, ele vai ajudar a fazer como se fosse esfregar nos dentes, como se fosse uma escova. Então, é claro que ele não vai substituir a escovação, mas ele vai colaborar ainda mais para isso. E acho que um outro exemplo que eu quero te dar de croquete, que vale a pena a gente trazer, é quem não conhece um labrador glutão? Aquele que come muito e acabou o alimento no pote, ele já é desesperado e come muito rápido, né? Isso quase é do labrador, não é, Tiago? É intrínseco, não adianta. Então, como que a gente faz para reduzir? Acredita que a Royal Canan, com pesquisas, desenvolveu um alimento que o formato dele faz com que ele coma mais devagar? Tem estudos, tem pesquisas, mostra o tempo de um croquete mais rápido, de um formato, e esse específico para labrador, e ele come mais devagar. E isso ajuda, inclusive, na digestão dele, ele é prevenir problemas que ele pode ter no estômago, por exemplo. Então, olha que interessante. Então, tem ciência por trás dos croquetes também. Obviamente, não só os croquetes, as formulações. As formulações, a gente tem diferenças entre elas, tá? Mas no croquete, eu acho muito especial saber que cada um dele foi desenvolvido para cada uma das raças. É muito bom a gente saber o quanto a ciência tem evoluído, né? E o quanto a Royal Canan também tem observado essa evolução e também ter acompanhado esse desenvolvimento. A gente falou muito sobre cães que já estão adultos, etc. Mas e os filhotes, né? Qual a importância dessa ração para a raça específica influenciar o desenvolvimento dele, o crescimento dele? Qual a importância da gente já incluir esse tipo de ração logo no início ali da vida? A gente fala isso muito para crianças que... A gente cuida muito da alimentação da criança, né? Muita gente não dá refrigerante, não quer dar açúcar da criança. Tem todo esse cuidado dos pais, né? De quem está ali com a criança, para que tenha a melhor nutrição. Porque sabe que essa nutrição dessa criança vai afetar o desenvolvimento dela, o crescimento dela. E isso também é para os nossos pets filhotes, os nossos cães filhotes. Então, essa nutrição, esse cuidado nutricional que a gente tem com eles, a gente obviamente não vai dar refrigerante, não vai dar doce em nenhum momento da vida deles. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer para esses filhotes. E quando a gente traz esse alimento de raças, a gente já, desde cedo, já minimiza essas possíveis sensibilidades que ele pode ter. E aí, aquele potencial genético daquele animal maravilhoso de raça, aquele pelo lindo, né? Aquele porte daquele animal de raça, ele já vai, desde pequeno, já começar a se desenvolver. Então, isso também colabora desde cedo, para que a gente cuide e nutra esse animal, para que ele tenha uma vida muito longa e muito saudável. Perfeito. O exemplo da Coca-Cola, gente. Realmente, quando a gente tem um filho, a gente sempre quer oferecer o melhor para ele, né? Em questão de alimentação e tudo mais. E, de fato, quando a gente pensa nos pets, eu acho que a gente tem que ter a mesma sensibilidade de cuidado, de atenção e saber que cada um ali tem uma necessidade nutricional que precisa ser explorada e precisa ser otimizada, né? E eu acredito que, começando ali de pequenininho, a gente já evita muitos problemões ali para frente, né? Agora, uma curiosidade aqui. Os cães, eles têm preferência alimentares, assim como nós, seres humanos? E tem raças que amam algum determinado sabor específico? Você sabe que, nesse caso, eu vou ter que falar para você que é mais mito do que verdade. Olha só. Na verdade, os cães, eles não têm uma preferência por sabor, assim, igual a gente, né? Os alimentos, eles todos, se eles tiverem uma alta palatabilidade, ele está acostumado com esse alimento, ele não vai precisar ter sabor. Às vezes, o aroma, muitas vezes, o aroma desse alimento, aquele odor, né? O aroma, ele é muito mais importante do que o sabor. Porque a quantidade de papilas gustativas deles é menor do que de olfativas. Então, ele sente muito mais o cheiro do que o sabor. Então, é importante, sim, ter um alimento muito cheiroso para ele, né? E para a gente também. Porque a gente sente, né? O aroma do alimento, ele é gostoso também. E, então, não vai ter dessa diferença. Mas é importante, sim, que esse alimento, que ele coma, que tenha essa palatabilidade. Porque o alimento, ele tem que ser nutricionalmente completo e balanceado, tem que ter esses cuidados, especificamente desenvolvido para cada uma da raça, mas ele tem que comer. Então, ele tem que ser gostoso. Mas, independente do sabor. O pessoal não precisa ficar preocupado que o sabor não é um problema para os cães e nem para os gatos. E em questão da palatabilidade dessa linha de raça específica da Royal Canan? Tem muitos elogios, tem muitos feedbacks positivos, porque a gente sabe que algumas raças, elas são bem criteriosas na questão de mudar, né? A ração que elas já estão acostumadas. Então, o que você tem percebido? Quais são os feedbacks que você tem ouvido sobre essa mudança de ração e se tem aceitado bem? Olha, a gente recebe muito depoimento no SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o famoso 0800, né? E muita gente falando assim, ah, eu troquei. E eu quero fazer a troca gradativa, porque a gente recomenda fazer uma troca gradativa para durar mais ou menos uns 5, 7 dias, trocando do alimento novo para o anterior, para o novo. E aí, às vezes, a pessoa coloca os dois e aí o cãozinho só quer o novo. Dá o oi ao canan. E a gente tenta, a pessoa fala, eu tô misturando, mas ele separa, ele só quer o novo. Olha só. Eu tento fazer a troca gradativa, mas eu não consigo. Então, sim, a gente tem relatos das pessoas que ligam, que mandam mensagem para a gente, né? Falando exatamente isso, né? O contrário, assim, o quanto o alimento é gostoso, palatável, que as pessoas acabam, os cães e os gatos também, né? O alimento, toda linha da Royal Canan, mas de raças tem esse cuidado, com certeza. E eu acho que um ponto que vale a pena ressaltar, Tiago, é esse formato do croquete, que também ajuda. Então, ter esse croquete, além do sabor, né? E da palatabilidade em si, que a palatabilidade não é só sabor, é o aroma também, a textura. O formato está envolvido com a palatabilidade. Então, o que acontece? Quando nós trocamos o alimento de raças da Royal Canan, ele vai perceber, ele vai sentir bem-estar esse cão, porque ele está comendo um alimento mais adequado, ele vai pegar mais fácil esse alimento, preenção é mais fácil. Então, isso também pode ser um fator de ele gostar mais ainda, né? Então, acho que vale a pena ressaltar que a palatabilidade, Tiago, é uma ciência também, tem pesquisas envolvidas. Então, não é só sabor. Sabor, aroma, textura, formato, densidade, os ingredientes que estão lá dentro, também extremamente importantes, serem de qualidade, né? Não adianta a gente vai cozinhar um bolo, vai colocar no forno, assar um bolo, e esse bolo a gente colocar um, uma farinha de má qualidade, um fermento de má qualidade, vencido, ou alguma coisa, um chocolate que não é legal, a gente, por mais que o cozinheiro seja ótimo, não vai fazer milagres. Então, realmente, a qualidade dos ingredientes também é um ponto que a Royal Cana preza muito, é muito cuidado, né? Para cada ingrediente que entra lá, a quantidade de análises que faz por ingrediente é muita. Para quê? Para garantir que esse ingrediente seja de qualidade, para depois fazer a análise do produto final, que é o croquete, né? O saco de ração, que para garantir que tenha, né? Porque a palatabilidade está envolvida com isso. Então, o pessoal pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu acho muito legal você ter comentado sobre o saque, e eu quero me aventurar mais nisso. Você conhece algum caso de sucesso que essa ração fez na vida de um pet, e que o tutor chegou falando para a Royal, nossa, isso mudou a vida do meu pet. Antes ele sofria com isso, e agora ele não sofre mais, ou antes ele era muito criterioso, não comia qualquer tipo de ração, agora essa ele ama. Tem algum caso aí que você poderia compartilhar com a gente? Eu tive... Olha que interessante. Eu fiz, há um tempo atrás, preparei um treinamento sobre raças específicas, sobre os alimentos de raças específicas. E eu coletei alguns depoimentos para isso. Tinham vários, eu tive que selecionar. A gente conseguiu... O pessoal liga para o saque quando tem dúvida, quer perguntar de produto, mas também muita gente liga para elogiar, sabia? Então isso é muito gratificante para a gente. E a gente também tem depoimentos de criadores, porque criadores de raças também dão alimento de raça para os seus animais, para o crescimento ali, para as fêmeas, criadores que cuidam realmente, tem esse cuidado com a saúde e o bem-estar dos seus animais. E todo esse cuidado, a gente acabou vindo esse retorno. Então eu já ouvi, gente, que assim, um Pomerânia, que é aquele lulu da Pomerânia, que mudou totalmente a qualidade da pelagem, tinha algumas manchas mais escuras, ele tinha uma pelagem feia. E aí a gente até viu na época a foto do antes e depois, e a gente falou maravilhoso. A pessoa falou, nunca mais troco por nada o alimento, porque realmente ele fez a diferença na vida do meu pet. Mas isso é muito comum. Tanto pele, pelagem... Ah, o que a gente pega também é qualidade das fezes. Que isso também é uma preocupação. Impacta muito, sim. E isso também, a gente, o pessoal comenta, nossa, a qualidade das fezes é outra. Além de ele estar comendo com mais vontade, ele está muito feliz, ele está mais ativo. O odor das... Quase não tem o odor das fezes, né? Claro, né? Não vai tirar 100%, né? Mas sim, a pessoa percebe essa diferença, porque é um contato muito próximo com seus animais, né? E a gente, assim, tanto criadores, o formato do croquete, assim, gente falando que é um caso de um bulldog inglês. Ele dava um alimento de porte, ele trocou para o de raça, de bulldog inglês, e ele percebeu também, nossa, os meus cães agora conseguem pegar alimento, caía tudo da tigela e não conseguia comer. E aí, ele percebeu também essa diferença. Então, assim, cada um tem uma história de melhoria na qualidade de vida dos seus pets. É muito gostoso a gente ouvir, né? O meu animal, ele come também, né? A Royal Cana de Raças, e também eu, assim, eu percebo essa diferença, o quanto ele já está bem, sabe? Ah, não, mas agora você vai ter que falar nome, RG, que nós amamos os pets, querendo saber tudo sobre o seu cachorrinho. Ah, é o Tobias, ele é um pug, por isso que eu falei de pug aqui, entendeu? Pug lovers. Ah, é, ele é um pug e ele está, assim, muito bem, assim, com o alimento. Ah, eu, é, a pelagem é outra, e assim, eu sou apaixonada pelo alimento, e por ele, obviamente, e eu, o meu, o meu intuito mesmo é dar sempre o melhor alimento para ele. Que legal. Bom, eles são apaixonantes demais, né? E saber que a gente tem agora uma ração que pensa especificamente neles, é incrível. Bom, a gente falou muito sobre raças de cães, mas a gente não pode esquecer dos nossos vira-latinhas, né? Os famosos SRD. E não é porque a gente tem uma alimentação específica para raças, né? Que a alimentação deles também não seja importante. Então, eu quero perguntar aqui para você, quais são as outras opções que a gente tem para os pets vira-latas, e como escolher uma alimentação ideal para eles. Perfeito. Eu acho que a gente, quando ele não tem essas particularidades, ou, às vezes, é uma raça que não tem no portfólio, que são raças menos comuns, né? Que isso pode acontecer. E os sem raças definidas são maravilhosos, né? Os nossos vira-latinhas. Não tem o que falar deles. Você falou que tem três gatinhas, né? Minha mãe também tem um cão, sem raça definida. E, para mim, eles são, assim, tão amorosos, é tão gostoso ter isso com eles, que, independente se é de raça ou não, o amor que a gente sente por eles é o mesmo. E o cuidado que a gente tem que ter por eles é o mesmo, né? Perfeito. Então, cuidar, dar uma alimentação de qualidade, os cuidados preventivos, não importa a raça, importa o amor que você sente por cada um dos animais, né? Então, por isso, o que a gente tem como Royal Canan para oferecer? Tem a linha de portes. Então, assim, normalmente, os cães, a gente percebe diferença. Tem uns que são miniatura, muito pequenininho, até 5, 4, 5 quilos. Os rebaixadinhos, os solos rebaixadinhos. A gente tem os porte pequeno, por exemplo, até 10 quilos, vamos colocar assim. Tem o porte médio, até de 10 a 25 quilos, né? Porque a gente, são os mais agitados, eu acho que são os que mais tem aí do sem raça definida. Aí, depois, a gente tem um porte grande, acima dos 25 quilos, mas a gente também tem um porte gigante, acima de 40, 45 quilos, né? Esse aí é mais difícil ter sem raça definida. Mas, quem sabe, né? Pode acontecer também. E por quê, né? Cada porte, a gente precisa ter essa diferença, tanto do croquete, quanto da nutrição. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar exemplo de raça pra ficar mais fácil, mas pensando mais no tamanho, no porte. Imagina um pincher, né? Minúsculo. O minúsculo. Imagina um dog alemão. É uma diferença muito grande. Só que, imagina os dois comendo o mesmo tamanho de croquete. Impossível. Não dá. Impossível. Não, o dog alemão precisa de um croquete gigante por causa da mandíbula dele, ou um cão de porte gigante, né? Não necessariamente pode ser um sem raça. E aquele pititiquinho, assim, de dois quilos, né? O tamanho da boquinha dele é o tamanho da unha. Imagina se fosse aquele croquete gigante. Meu Deus. É, então. O tamanho da mandíbula dele é o tamanho da unha do dog alemão, né? Perfeito. Então, a gente não pode dar o mesmo alimento. E, metabolicamente, eles são diferentes, Thiago. Por exemplo, um beija-flor e um elefante. Eu fui mais distante ainda. Sim. O beija-flor é muito rápido. Os batimentos cardíacos dele são muito, muito rápidos. Então, ele, proporcionamente, ele precisa de muito, muito mais energia do que um elefante. Que ele, os batimentos cardíacos, os movimentos, são mais, assim, devagares. Então, claro, cada um precisa de... Pensando no peso corporal, se os dois tivessem o mesmo peso, o metabolismo é muito mais acelerado do beija-flor. Isso também vale com o pincher e com o dog alemão. Não é? A gente não vê essa diferença do pincher correndo pela casa toda, latindo pra qualquer estranho, pra quem passa... Se passa uma folha na rua, ele já late, não é? Já se estressa. Agora, o dog alemão é aquela tranquilidade, o dia inteiro, lindos, maravilhosos. E pensando no sem raça definida, é a mesma coisa. Então, essa necessidade nutricional, essas diferenças, tanto do croquete, quanto dessas quantidades de cada um desses nutrientes, justifica a necessidade de um alimento com portes diferentes. Então, além, claro, da fase de vida, se ele é filhote, se ele é adulto, se ele é idoso, essa parte do porte, ela é muito importante pra gente cuidar também dos nossos vira-latas. Perfeito. E eu acho que a Royal Canin, ela carrega muito um DNA de qualidade, de cuidar da saúde, etc. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre essas características que a Royal Canin sempre carrega em todas as rações. Uma dessas que você falou, que eu acho que é muito importante, e acredito que também tenha nas rações que não sejam dessa linha de raças específicas, é a qualidade desse alimento, né? Dentro desse contexto, além da qualidade, a gente tem mais outros benefícios extras em consumir esse tipo de ração? Sim, na verdade, a qualidade, ela está intrínseca em todos os alimentos. Então, o ingrediente que entra na fábrica, ele pode ir para o alimento de raças, para a linha veterinária, né? Claro, cada um com a sua devida formulação. E cada uma é projetada especificamente para aquele intuito. Então, eles são diferentes. Às vezes, a gente olha na embalagem, a gente não vê a diferença. É muito difícil. É, porque até os ingredientes parecem, são meio parecidos os níveis. A gente olha assim, quando a gente só bate o olho, a gente não vê a diferença. Verdade. Mas tem, tem muita diferença entre cada um deles. Então, escolher o alimento mais adequado, especificamente desenvolvido para aquele seu animal, para a necessidade dele, vai otimizar essa saúde dele. Então, desde, por exemplo, a gente dá vacina, né? Só que, além de proteger a imunidade do animal com a vacina, sabia que a nutrição também protege a imunidade? Olha só. Então, não só uma ótima nutrição é importante, e alguns nutrientes que estão lá dentro, né? Eles vão colaborar nessa imunidade, né? Eu tenho também, por exemplo, o que a gente falou da saúde intestinal. A gente fala assim, que as bactérias do intestino, que são, que é a microbiota, que é o nome que a gente dá, elas são tão importantes quanto, né? Nutrir essa microbiota boa, essas bactérias boas, como nutrir o animal. Que elas também ajudam com um monte de coisa para o animal, né? Essa saúde intestinal. Ela está relacionada também com a imunidade. Então, tem nutrientes específicos lá que eles vão nutrir essas bactérias boas. Olha que interessante! Para que também não tenha essas bactérias ruins. Então, tudo isso vai fazer com que, às vezes, a gente não vê no animal, sabe? Se eu olhar um animal e outro, a gente não sabe qual está comendo o alimento A ou B. Às vezes, a gente vê pela pele, pelagem, vitalidade. Mas, às vezes, a gente não vê. Mas, sabendo que a gente está dando o melhor, será que ele não consegue viver alguns anos mais da vida dele com saúde? Perfeito. Tem muitos estudos mostrando que uma nutrição de qualidade e que o animal esteja no peso ideal, obviamente, isso é extremamente importante, faz com que ele viva. Tem estudos mostrando até quase dois anos a mais. Olha só! Então, olha a importância de uma nutrição de qualidade. Então, às vezes, a gente não vai conseguir palpar. Não é tão palpável. Mas, por um animal que a gente ama, né? Que está ali com a gente, que faz parte da nossa família, que é tão importante, a gente não mede esforços. Realmente. E aí, eu já vou trazer um gancho, que eu acho que você falou uma coisa muito importante aqui, que é sobre a longevidade. Como última pergunta, como médica veterinária, como tutora, qual a sua dica de ouro para o pet viver uma vida muito feliz e muito saudável por muitos anos? Olha, dica de ouro! Aí sim, hein? Vamos lá! Bom, para o pet viver muitos e muitos anos saudável, eu acredito que a gente tem que cuidar de três pontos principais dele, né? A gente tem que cuidar, por exemplo, da saúde preventiva, que está relacionada a visitas periódicas no médico veterinário, pelo menos uma vez por ano, quando adulto, e uma vez a cada seis meses, quando filhote. Mesmo que ele esteja bem. Vai lá fazer um check-up. E a consulta também vem acompanhada de exames, porque daí vai conferir. A gente não faz isso também, né, gente? A gente não tem que ir lá uma vez por ano fazer exames, ver se nossos exames de sangue estão bem, às vezes a gente tem que fazer ultrassom. Então, isso também vale para os animais. Essa é a primeira dica de ouro. A segunda é que a gente dê a nutrição, a melhor nutrição possível para ele, né? A gente tem que cuidar com petiscos, e a nutrição possível, a melhor nutrição possível, a gente tem que tomar cuidado também, porque não é mais. Mais não é melhor. Controlar a quantidade de alimento. Mesmo que seja um alimento super palatável, que ele ama, que ele fica no pote. O meu não para de ficar do lado do pote pedindo alimento. imagina, é um pug. Então, e ele é magro, acredite se quiser, eu tenho um pug no peso ideal. E isso é importante, cuidar desse peso ideal desse animal, né? Isso com certeza ajuda nessa longevidade, é um ponto de extremo cuidado com esse animal. E por último, mas não menos importante, é o bem-estar desse animal. Como a gente cuida desse ambiente que ele está, minimiza esses estresses, que ele pode passar, né? Não é para a gente colocá-lo numa redoma de vidro, colocar, por exemplo, luvinha para ele, não é isso. Andar com ele de carrinho, não, não é isso. Ele precisa ser cachorro. Perfeito. Mas a gente tem que cuidar desse comportamento animal dele para que ele tenha uma vida, para ele ter bem-estar durante toda a vida dele. E com certeza, ser muito mais longa e maior, né? E mais saudável. que é o principal, assim, que todos nós desejamos para todos os nossos animais. Doutora, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. Eu acho que foi muito importante para a gente esclarecer todas as nossas dúvidas, as suas experiências foram muito enriquecedoras. E eu só tenho que agradecer mesmo pela sua presença aqui. Ai, Tiago, eu que tenho que agradecer você e a Pet Love por estar aqui proporcionando esse bate-papo tão gostoso, né? Foi uma conversão rápida, assim, que passou tão rápido. Foi muito bom e muito enriquecedor. Para mim, foi muito gratificante estar aqui com vocês. Espero que os Pet Lovers, quem está em casa, também tenha pego essas dicas e tenha tido informações maravilhosas que possam agregar aí na saúde e bem-estar dos seus pets. E olha só, Pet Lovers, na hora de trocar uma ração, lembre-se de sempre consultar um médico veterinário. isso vai fazer total diferença no impacto da saúde do seu pet. E aí, você gostou do vídeo? Ele foi patrocinado pela Royal Cana. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar seu like e escrever aqui no comentário qual é a raça do seu cãozinho. Até a próxima, Pet Lovers! Bet you love it! 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 Bet you love it!